Música Ai meu amor, eu tomo uma tempestade, eu acho que eu não vou conseguir chegar Ai amor, sério Morre, 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 não dá pra ver nada Não se preocupe amor Hoje a bebida é por minha conta Eu te amo, eu te amo, eu te amo Oh, anu, 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 anu Amém. 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 Amém.